Continuando a nossa série dos próximos personagens que serão lançados em 2022, aqui eu vou falar pra vocês as minhas apostas para os próximos personagens que seriam 3 de cada categoria, saga que temos atualmente aqui no Sancti Seiya Awakening, sem contar a saga que eu especulo que deva ser a próxima saga a ser lançada em 2022, que a Sancti achou que vai ter o vídeo no Oscar também, caso vocês não tenham visto. Então, bem-vindos, cavalos da Amazonas, é mais um vídeo do canal do Neg Sancti Seiya Awakening, então bora lá conferir quem que são as minhas apostas para 2022. Aqui serão 4 sagas, cada um com 3 personagens, nós temos a saga A Clássica, a saga Next Dimension, a saga Divinos, não é a Alma de Ouro, é Divinos, tá certo? É diferente porque, pelo que parece, eles não têm os direitos autorais da Alma de Ouro, por isso que os Cavaleiros Divinos aqui, eles são diferentes, eles têm uma coloração diferente, para falar que é uma construção própria da Tencent, não o personagem original, que é da Alma de Ouro, porque aí eles poderiam utilizar os vilões da Alma de Ouro, né? E também temos a saga agora, The Lost Canvas, beleza? Então vamos começar com a saga clássica, que aparece, vira e mexe algum novo personagem, o que eu acho que pode parecer da saga clássica? Temos aí a oportunidade de aparecer os sapores, temos os bronze com armadura de ouro e os bronze com as armaduras bronze dourados, né? Então acredito que só faltam esses 3 personagens e eu vou apostar que vai ser um de cada. No caso, seria aí a minha primeira aposta, um Shiryu dourado, essa aí seria a minha primeira aposta, já tem, né, as skins dele do jogo, inclusive eu tenho um vídeo no canal onde eu mostro todos os personagens que já tem no jogo e só falta inserir eles, esse daqui, seria esse daqui, só que com sua armadura dourada, vibe, nosso amigão yoga dourado. Então seria um novo personagem, possivelmente esse, com uma mecânica bem diferente aí, pelo menos essa é a minha expectativa. O segundo da classe, da saga clássica, seria algum dos bronze boys, porém com sua armadura de ouro, né? Só que eu vou pegar aqui uma vibe que a Tencent normalmente, ela evita de lançar vários personagens com o mesmo signo durante o ano. Então no máximo vai ter é 2. Poderia ser um Wic de leão, essa é a minha aposta, nós temos ainda, obviamente, o Kaiser de leão e temos também o cara lá do The Lost Campus, esqueci, agora o Kaiser do ND, enfim. Temos ainda o leão divino que já foi lançado e foi flopado e por lançarem outros personagens que eu acho que não vai ser de leão do TLC e também, pode ser até do Next Dimension, né, o de leão, mas eu acho que o leão em 2022 vai ficar para o Wic de leão. E o que vocês acham aí do Wic de leão ser o próximo personagem de leão? Temos 3 personagens de leão ainda, hein, eu fico com uma expectativa muito boa para o Wic de leão. E por fim, teremos aí, possivelmente, um SS e um SX. O SX eu acredito que vai ser da saga clássica e claro, vai ser, obviamente, a exclamação de Sapuri. Essa aí é a minha aposta para 2022, já tem aqui a animação deles, então é só mesmo criar suas skills e tal. Vai ser um personagem muito mais barato de fazer porque já tem eles no jogo, né? E da mesma forma que o Wic de leão e o xeriu dourado, nada a ver, né? Xeriu dourado é só mudar a paleta de cores e fazer a animação do personagem, beleza? Então, essas aí seriam as minhas apostas para a saga clássica. Agora vamos para a segunda saga, que é a saga hype do momento, né? A saga The Lost Campus. Eu acredito que nós teremos, obviamente, o Albáfrica de Peixes, porque já estão construindo, inclusive, né? A possível primeira skin do Albáfrica de Peixes. Não quer dizer que ele vai ser o primeiro personagem, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Ainda não foi anunciado o Albáfrica de Peixes, mas se já foi anunciado, é a minha aposta aí para ser o primeiro personagem. Mas provavelmente o Albáfrica de Peixes será o primeiro personagem devido ao evento do escolher o primeiro The Lost Campus, né? Ele venceu. Então a nossa expectativa é que seja aí o Albáfrica de Peixes, ok? Por caso, o segundo personagem do The Lost Campus, que eu acredito que possa ser. O segundo personagem, nós temos essa lista aqui dos Cavaleiros de Ouro. Embora eu não conheça o Zafiri e o Lugones. Eu só vi o anime, eu não vi o mangá. Mas eu acredito que o segundo personagem que possa ser lançado é o Astros ou o Defteros. Eu não sei quem que estava na votação dos gêmeos. Mas possivelmente o Cavaleiros de Gêmeos de 2022 deve ser um desses dois personagens. Eu acho que era o Defteros, né? Cabelo azul, se eu não me engano, que ele estava lá. Então a minha aposta vai ser esse. Vai ser o Albáfrica e vai ser o Defteros. E o terceiro personagem, eu acredito que não vai ser nenhum desses personagens. Eu acredito que vai ser a Sasha, né? A Sasha, a deusa Atena do The Lost Campus. Porque provavelmente eles vão querer lançar um SES em 2022. Seria aí talvez um Alone ou uma Sasha, tanto do ND quanto do ND Next Dimension. Ou quanto do TLC The Lost Campus. Mas por o The Lost Campus ainda não ter nenhum personagem especial. Eu acredito que o primeiro personagem especial vai ser a Sasha. Já que nós já temos o Alone e o Odisseus lá da saga Next Dimension. Então por isso que eu acho que não vai lançar Alone nem Sasha em 2022 do Next Dimension. E vai preferir lançar da saga do TLC, beleza? Então esses ficam como os três personagens que eu mais aposto para serem lançados no The Lost Campus. Agora vamos para a terceira saga, Next Dimension. Então aqui são todos os personagens do Next Dimension que poderemos ter em 2022. Eu acredito que nós teremos grande chance de ter o Ox de Touro. Porque tem que ter algum personagem de Touro, né? Então sobrou aí somente o Ox de Touro para ser lançado. Então fica com a minha aposta que ele poderá aparecer aí em 2022. Aqui o Cain e o Abel. Por o Defteros aparecer, eu acredito que não vai aparecer no caso o Abel, né? Já que nós temos o Cain. O Defto já tem no jogo. O Shijima, nós já temos no jogo. O Izo, eu acredito que ele possa ter uma grande chance de apresentar no jogo o personagem de Capricórnio. Já que o Elcid, eu acredito que não vai aparecer em 2022. Então para representar os Capricornianos, vai ser o Izo. O personagem aí também bem interessante. O Cardinal, eu acredito que ele não vai aparecer. Porque eu acho que vai ter o Aphrodite Divino. Que eu já vou falar para vocês o motivo. E por ele não ter uma participação tão grande assim até as páginas escritas do mangá, né? Para quem já sabe aí, o mangá, eu acho que ele nem luta, né? No mangá. Temos o Kaiser também, né? Que como eu acho que vai ser o Wicked Leão. Então não teremos o Kaiser, beleza? Temos o Gestalt, que está sendo lançado agora. Fica aí minhas duas sugestões. O Ecarlet ou o Mistória, né? Porém, como se a gente pegar a cronologia dos lançamentos de signo. Nós tivemos agora o lançamento do Camus, né? Então o Aquário acabou de ser lançado. Então a minha aposta vai ficar por Ecarlet de Escorpião. Um personagem que trabalha com invisibilidade. Inclusive, então ele deve ter alguma mecânica de invisibilidade aí no jogo. Ou de esquiva. Como é o Milo de Escorpião Divino, que pegou aí a mecânica do Ecarlet. Então, o que a passiva do Milo Divino teria que ser do Ecarlet. Mas como lançou no Milo Divino, então como que vai ser isso? Então, deve ser uma mecânica bem diferente. Mas possivelmente parecida. E eu acho que vai ser o Ecarlet o representante dos Escorpiões em 2022. Fechamos aqui então as minhas apostas para o Next Dimension. Agora nós vamos para os Divinos. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo essa vibe do vídeo. Para deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. E se possível, compartilhar, beleza? E também deixar o seu comentário sobre as suas apostas para 2022. Dessas quatro sagas. Excluindo o Sanchacho, que mudaria muita coisa aqui. Embora o Sanchacho, se fosse lançado, teria apenas um personagem, creio eu também. Então, bora lá. Se você quiser também ver esse vídeo do Sanchacho, link nos cards. E vamos conferir os Divinos. Eu estou aqui no canal Thinks Plays BR. Ele fez um compilado das animações do jogo Alma dos Soldados. E a gente vai apresentar aqui os personagens Divinos. Que fica muito mais legal com a animação, né galera? Então vamos ver o Wish apanhando pra caramba aí. Porque ele só gravou contra o Wish. No caso, o Aphrodite de Peixe Divino. Ele tem uma grande chance de ser o primeiro personagem a ser o Divino. O primeiro não. Talvez o segundo, por causa que ele já foi divulgado em uma imagem. Onde tinha o Duco Divino e o Campo Divino. E foi lançado quem? Duco Divino e Campo Divino. Mas eu acho que pode ser adiado isso. Devido que nós temos aí o Albáfrica. E eu acho que vai ser um curto espaço de tempo. Vai ser lançado o Albáfrica e o Aphrodite Divino. Talvez eles skipem o Aphrodite Divino. Para o próximo e insiram um outro Divino. O próximo será o MDM Divino. Não que seja o próximo, mas que concorre e aparecer em 2022. Porque não temos um Cavaleiro de Câncer ainda no meta. Temos o Death Tool que quase ninguém usa. E o MDM, cara, pra nós é horroroso. Então a minha aposta é que, como representante do signo de Câncer em 2022, vai ser o nosso MDM Divino. E aí, o que vocês acham? Qual que seriam as habilidades dele também? Que normalmente o MDM tem umas skills bem exóticas. Eu fico bastante hypado pra ver aí um Câncer sendo o Câncer no meta. E vocês? Dos signos que eu falei aqui pra vocês, ficou faltando Ares. Saga de Gêmeos. Mas como já temos aí o Death Terus, então eu skiparia. O de Leão, teremos o Ikki de Leão, na minha especulação. Dooku Divino já temos. Aldeba Divino já temos. Milo Divino já temos. Ao Aiolos Divino, eu gostaria, viu? Mas acho que, ó, ficou sobrando. Sagittário, Ares e Ciche. Porque o Capricórnio, já falei do Izo também. Mas como a gente vai acabar de receber o Gestalt, então talvez pode adiar aí o Aiolos. E ficou aí na falta apenas de quem? Do Buji Ares ou Chaka Divino, né? Então eu apostaria no Chaka Divino, né? Porque o Chaka Divino com certeza é um personagem de bastante hype, como é o Saga Divino também. Aí a minha aposta vai ser pra eles e quem sabe aí o Mu parece uma outra rotação ou até mesmo no lugar do MDM. Mas essas são as minhas apostas e agora eu gostaria de saber de vocês quais que são as suas apostas. Qual personagem você mais gostaria de ter em 2022 de cada saga? Comenta aí embaixo que eu gostaria de saber agora quais são suas especulações. Vou ficando por aqui para mais vídeos que vocês estão ligados. Vou deixar indicado nos cards o vídeo onde já tem as skins e os personagens da saga clássica já dentro do jogo. Que a qualquer momento pode ser lançada essas skins e esses personagens. Inclusive classe A, classe B também, tá certo? Que eu não especulei aqui. E até o próximo vídeo. Olá, valeu e fui. Possivelmente eu acredito que ele não vai ser o próximo Divino. Mas como ele tem grandes chances de aparecer, né? Porque ele... Ah não, vai passar a merda do comercial na hora que eu estou gravando o vídeo. Tchau. 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 Tchau.